Entrei na parte ruim, água e atividades físicas são os remédios mais eficazes e os mais difíceis de consumir. Muito bom, assim, a atividade física você tem que encarar como realmente uma necessidade para aumentar a sua qualidade de vida. Não tem a atividade física certa ou errada no sentido do tipo a ser escolhido. Então, por exemplo, se você gostar de dançar, seja o estilo de música, do jeito que você gostar de mexer o seu corpo, e se você procurar uma aula online no YouTube, por exemplo, e acompanhar os movimentos de dança na sua própria casa, você tende a ter um resultado excelente já por isso. Se você pegar um tênis e caminhar por em volta de onde você mora, também já é o suficiente para você ter um resultado muito positivo. Então, eu estou colocando essas formas que eu posso chamar de mais básicas, mais acessíveis, para que você perceba que não é algo inviável, tão difícil de ser feito, e que realmente, inicialmente, sair da barreira do não fazer nada para fazer alguma coisa vai envolver muito comprometimento. O que eu sugiro é que você coloque um desafio, que você coloque uma meta. Você vai falar assim, ó, eu vou fazer por duas semanas caminhadas sem parar. Todos os dias, que seja 20 minutinhos que você faça por dia. No momento que fique mais adequado, de acordo com a sua rotina. Você vai ver que não vai te cansar, ao ponto de você não conseguir fazer essas outras atividades do dia. É importante deixar claro que a atividade física é diferente de um esforço físico. Cuidar de casa, por exemplo, é um baita esforço físico, é muito cansativo fisicamente e mentalmente. Só que isso, infelizmente, normalmente traz mais desgaste para o seu corpo do que algum fortalecimento. Por quê? O esforço físico é associado a um exercício que não é feito da forma mais adequada. Você não vai, ao pegar alguma coisa no chão, agachar da forma correta. Você vai fazer de uma forma que a gente pode chamar de eficiente. E aí, muitas vezes, você faz um movimento que não é tão adequado. Quando você vai varrer, quando você vai passar um rodo, por exemplo. Quando você vai passar um pano em algum lugar. Você não está numa posição que é realmente a mais adequada. Você não distribui o peso entre os dois lados do corpo. E isso gera muito desgaste. Já a atividade física é algo programado. É algo onde você já tem também um direcionamento de execução de movimento. Que este movimento, sendo feito da forma adequada, realmente isso vai te trazer o chamado fortalecimento. Isso vai te prevenir não só em relação a risco de fraturas ósseas. Mas no risco, propriamente, do desenvolvimento de osteoporose. Que seria essa fragilidade óssea. Que vai te trazer, tanto às vezes, dores nos ossos. Que eu escuto gente falar. Por muitas vezes, ter fragilidade muscular. E aí, você vai ter mais dificuldade para fazer as atividades do dia a dia. Vai sentir mais dores nas pernas. Vai sentir mais retenção de líquido. Vai sentir mais ansioso, mais estressado, mais insatisfeito com a sua imagem. Entre outros tantos pontos, tá? Como você falou, vale reforçar. Água e atividade física são os remédios mais eficazes. E a água em si, tente verificar como que fica mais fácil para você consumir a quantidade que você precisa. Saibam que todos os líquidos que você toma no dia, também hidratam. Então, se você toma café, se você toma leite, se você toma suco, se você toma chá. Todos esses líquidos devem ser contabilizados dentro da sua hidratação diária. Que é um cálculo fácil para você atingir uma hidratação considerada boa já. Se você pegar o seu peso e multiplicar por 30, você vai ter a quantidade de ml, que seria uma hidratação considerada já adequada. Então, vamos supor que você pese 80 quilos. 8, 16, 24. 2 litros e 400 ml de líquidos por dia tende a ser, para uma pessoa de 80 quilos, uma hidratação adequada no dia. Então, fique com esse conhecimento para você ter de referência e reforço. Saiba que todos os líquidos que você consumir estarão dentro dessa contagem de necessidade de ingestão de líquidos no dia. E a hidratação, ela é importante para vários fatores. Vou associar a ansiedade, que é o que eu estava falando antes deste comentário. que uma desidratação de 0,5% dentro do que é considerado bem hidratado, ou num termo técnico eu hidratado, eu hidratado significa bem hidratado, uma desidratação de 0,5% só já é o suficiente para aumentar a sua irritabilidade, aumentar o seu apetite e também desencadear um gatilho para aumento da ansiedade, tá? Então, realmente a hidratação tem que ser levada a sério. Eu falo que a água, assim como as fibras, também tem que ser considerados macronutrientes, tá? Por decorrência da quantidade alta, macro, grande, que a gente deve consumir. Não só pensar em carboidratos, proteínas, gorduras, mas a hidratação. E aí, mais uma vez, reforço que todos os líquidos que você toma no dia também contribuem para a sua hidratação.